Em mais uma ação do Outubro Rosa, a LFTV e o Instituto Você Mulher reuniram os parceiros da campanha para uma feira ao ar livre em prol da autonomia das mulheres. Presentes no evento, as mulheres ressaltam a importância de cuidar da saúde. Estamos aqui no atacadão dos pisos do Home Center, na Estrada do Coco. Nós estamos aqui hoje com a mulherada bacana. Estamos, além de divulgar, falar sobre a prevenção do câncer de mama e do colo de útero, nós estamos também incentivando a parte de autonomia da mulher. Então convidamos associadas, outras pessoas também que não são associadas do Instituto Você Mulher, para participarem. Convidei Carla para a gente montar um projeto para chamar mulheres que são autônomas, para a gente usar essa área aqui do atacadão dos pisos, para divulgar a importância do Outubro Rosa. A Previnda se veio hoje apoiar essa feirinha que acontece para a conscientização do Outubro Rosa. Estamos aqui apoiando todas as mulheres, disponibilizando preventivos a baixo custo no mês de outubro inteiro, as ultrassonografias também a baixo preço e sabendo da importância que é a prevenção, o cuidado, as orientações que toda mulher deve ter em relação à sua saúde. E as ações continuam. Dai, motivadora, faz um convite especial para o próximo sábado. Oi gente, quero convidar vocês para o evento que vai acontecer sábado, próximo sábado, dia 26, na praia, aqui na Orla de Vilas, um evento da LFTV junto com alguns parceiros. Sai da caminhada, sai da Buraco da Velha às 8 da manhã, chegando na Gávea, e lá vai ter uma aula de zumba, um café da manhã, vai ser muito top, eu conto com vocês. Claro que ninguém vai ficar de fora, né? Não pode, né? Vamos ganhar saúde e bem-estar.